Ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negam indenização securitária a proprietário e piloto de um avião que caiu em Minas Gerais em 2001. O acidente foi durante um voo noturno e para esse tipo de voo, a aeronáutica exige uma habilitação específica. Acontece que o proprietário, que também era piloto do avião, não tinha esse documento. Ele e mais cinco pessoas morreram. A aeronave tinha seguro no valor de R$ 825 mil, mas o pagamento da indenização foi negado porque a seguradora considerou que o equipamento foi conduzido por piloto inabilitado, além do plano de voo ter sido solicitado por um outro profissional, que sequer fazia parte da tripulação. A família do proprietário do avião entrou na justiça pedindo indenização securitária, mas o pedido foi negado nas duas primeiras instâncias. No recurso especial ao STJ, a família alegou que ele não tinha conhecimento sobre as irregularidades do plano de voo, que foram cometidas pelo copiloto. Além disso, foi argumentado que essas condições não poderiam ser consideradas causas determinantes do acidente. Ao analisar o pedido, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que houve agravamento de risco no caso. Segundo o relator, as atitudes ilícitas quanto à falta de habilitação específica para a condução da aeronave por instrumentos e a habilitação vencida do copiloto são motivos suficientes para afastar a indenização.